Bom, vamos lá? Boa tarde para todos, tá bom? Hoje é dia 6 de agosto, dia 6 do 8 de 2020. Nós vamos a nossa aula, a primeira aula de geografia. Peguem o livro de vocês, módulo 3. Hoje é dia 6 de agosto, 2020. Geografia. Vou botar a página aqui, que é a primeira, as páginas aqui, né? Vou botar as duas primeiras, vocês podem abrir na 290 e 291, as duas juntas. Eu vou colocar aqui só 290, mas vocês podem abrir as duas, tá bom? Por favor. Vou colocar aqui para quem for chegando e eu for mudando a página, aí a criança já sabe, né? Então vamos lá? Capítulo 7 do nosso livro. Paisagem bonita, tia. Linda, né? Muito bonita. Vocês abram o livro na 291 para a gente ver melhor essa paisagem que pega essas duas páginas, ok? Então vamos lá, capítulo 7. O relevo e os rios nas paisagens dos municípios. Antes de começar aí, de eu começar a ler, explicar, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês vão descrever a imagem, a paisagem, aí um de cada vez, levanta o dedo, para a sua vez de falar, esperar a vez de falar. Eu quero saber o que chamou a atenção de vocês nessa paisagem, o que mais chamou a atenção. Então, Alexandre, pode começar que você levantou o dedo. As montanhas e as águas, as montanhas e as árvores. Isso. Quem mais vai falar? O que mais chamou a sua atenção? Fala, Arthur Pereira. As montanhas. As montanhas. Seu irmão quer falar? Quer falar, Miguel? Miguel Pereira? Não? Então tá bom. Alguém mais quer falar sobre a paisagem? Laira, pode falar. Pode falar. As montanhas, esses rios ou lagos. É um rio. É um riozinho. Olha que ele vem lá, é um rio, ó. Ele tá vindo lá de cima, ó. Ah, é, agora que viveu. É um pedacinho dele. Não é lá em cima, né? Eu tô falando em cima na paisagem, no desenho, na foto. Mas ele não é tão alto, não vem de cima do alto, não. Da montanha, não. Muito bem. Mais alguém? Chamou a atenção mais? O que chamou mais a atenção de você aí? Sim. Tia, quem chamou? Pode falar a Rian, depois Maria Cel, tá bom? Vai, Rian. Pode falar, Rian. A montanha, o rio, as árvores e as plantas. Isso, que te chamou mais a atenção, né? Na página 200 e 291, que chegou agora, tá? Maria Cel, pode falar. As montanhas, o rio e as árvores. Muito bem. Então, olha só. Agora, eu vou começar a ler aí. Quem não falou e quiser falar depois, tá? Sobre a página 290 e 291 de Geografia. Que eu perguntei aí o que mais chamou a atenção de vocês nessa paisagem. Alguns falaram, outros não. Então, quem quiser falar, depois que eu terminar de ler, é só falar. Olha só, as paisagens do município aí, estou lendo a página 290. As paisagens dos municípios são compostas por várias formas de relevo. Os rios também, eles podem fazer parte dessas paisagens. Quando percorrem as áreas do município, os rios, o rio aí não está fazendo parte dessa paisagem. Então, os rios também podem fazer parte da paisagem do município. Vamos conhecer um pouco sobre esses elementos e como eles interferem no cotidiano das pessoas. Como que esses elementos aí que nós estamos falando, como que eles interferem na vida, no dia a dia das pessoas do município. Essa paisagem aí é do município de Ferros, lá em Minas Gerais. Tá bom? Essa paisagem da página 290 e do 291. Você observa aí que o rio dessa paisagem, ele corre em terreno plano, em terreno reto. A forma de relevo aí interfere no curso e na velocidade das águas. Ele não é alto, ele é embaixo, esse rio. Ele não vem lá de cima da montanha. Ele não vem lá de cima. O curso dele aí interfere, o relevo interfere no curso desse rio. Né? Vocês sabem o que é relevo? Alguém saberia me dizer? Ó, relevo é super... São as formas como se apresenta a superfície terrestre. Tem lugares mais altos, como as montanhas, que vocês estão vendo aí, os morros. Tem outros mais baixos. Nós vamos estudar isso hoje. Tia, a gente estudou isso no ano passado. Isso. Agora a gente vai estudar mais profundamente. Vamos estudar mais coisas ainda sobre o relevo. São formas de diversas paisagens que existem no planeta. Influenciando no clima, na vegetação. Vegetação são essas plantas que vocês estão vendo aí. Tá bom? Então, o relevo, ele influencia no clima, na vegetação, o tipo de relevo. Então. E quando eu falei de curso, para vocês, curso do rio, é onde o rio corre. O rio é um curso de água natural, que corre em uma parte mais elevada. Pode ser em uma mais elevada. Pode ser em uma mais baixa. No caso aí dessa imagem, é uma baixa. Ela é baixa, não é alta. Ele deságua em outro rio. Ele vai jogar suas águas em outro rio. Pode jogar no mar. Não é mesmo? Agora, olha só. Vamos ver aí que tem uma perguntinha. Uma não, duas. Na página 291, sobre essa paisagem. Quais elementos da natureza estão retratados na paisagem dessa fotografia? Que elementos da natureza, naturais, estão retratados aí? Pode falar. Hein, gente? Quem é que vai falar? Montanhas, as árvores. Muito bem. Faltou alguns aí. Faltaram alguns. Os rios. Isso. A vegetação, né? Tipo de vegetação. Muito bem. Na letra B, vocês falaram certinho, né? O relevo, que são as montanhas. Vocês falaram a vegetação. Vocês falaram o rio. Muito bem. Agora, na letra B, estou fazendo outra pergunta. Na página 291. Quais elementos dessa paisagem são semelhantes aos elementos naturais do município onde você mora? E quais são diferentes? Descreva aos colegas aí. Então, está perguntando o que é parecido aí com o município nosso de São Gonçalo. E qual que é diferente do município de São Gonçalo aí? O que vocês acham? Carros. Carros. Não, olha, é dessa paisagem aí, gente. Dessa paisagem. Desta aí. O que é igual? Primeiro vamos ver o que é igual aí dessa paisagem. Dessa paisagem. Dessa paisagem. Dessa paisagem. As árvores. As árvores. Algumas árvores. As árvores. E o que são diferentes da nossa paisagem aqui no município? As montanhas e a natureza. Isso, são as montanhas, né? Que estão diferentes aí. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aí, vamos para a página 292. Agora vamos para a página 292. Para a gente entender melhor esse assunto aí. Que aqui a gente não tem montanha com a natureza em cima da montanha. Aqui a gente tem montanha com a favela em cima da montanha. Ah, sim. A natureza a gente tem... O morro. O morro. O morro. A natureza a gente tem a montanha com a natureza em cima da montanha. Entendeu? Totalmente diferente. É, nessa paisagem aí, né? A favela. As montanhas, isso. Aí nessa paisagem, as comunidades estão... A cidade fica abaixo, né? Das montanhas, dos morros. Nessa paisagem do livro. Aí você está dizendo que no nosso município, aí tem mais construções, mais casas. Sim, tem mais casas no lugar das árvores. Vamos, boa tarde, tia. Boa tarde, João. João, nós estamos na página 292. Vamos começar agora. Então, vamos lá. Na página 292. O relevo nas paisagens do município. Então, vamos lá. Ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferenças na superfície? Como subidas e descidas. Quando vocês andam na rua, vocês... No município de vocês, em São Gonçalo, agora a gente não está podendo andar muito. Mas antes, né? Vocês repararam que tem lugares que são mais altos, tem lugares que são mais baixos. Vocês têm subidas. Tem, gente. Tem lugares que têm descidas. Quando eu ia na casa do meu amigo, eu tinha que subir como se fosse um morrinho de terra. Só que estava asfaltado. Só que a gente subia. Isso. Então, algumas áreas, elas podem ter maiores altitudes. Altitudes, aí no livro já está dizendo, lá embaixo, distância de qualquer ponto da superfície da terra em relação ao nível do mar. Quer dizer, são mais altos, são mais elevados. Por isso que tem maiores altitudes. Olha com as maiores altitudes. São os morros e outros menores altitudes, como os vales. Como vocês viram lá na 290, 291, está vendo? Os morros são de altas altitudes. E aí, onde estão as construções, as casas e o rio, são baixas altitudes. Estão mais lá embaixo. São os vales. Essas e outras formas de terreno fazem parte da superfície de nosso planeta. Foi o que eu falei para vocês. É o relevo. O que é relevo mesmo? É o conjunto de quê? De subidas e descidas. É o conjunto de formas de superfície terrestre. Muito bem. Arthur e Miguel Pereira lá fizeram um corinho ali, falando a resposta. Muito bem. É o conjunto de formas de superfície terrestre. Luiz também falou correto, Luiz. Que tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos. É a forma como se apresenta a superfície da terra, aonde a gente vive. Tá bom? Veja a seguir alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Lá atrás, no livro de vocês, se vocês quiserem, quase lá no final, na última página, na penúltima, tem um mapa, na 27, um mapa do Brasil, para vocês localizarem, Minas Gerais, que vai falar aí, e Boa Vista, em Roraima. Tá bom? Quando a gente for falar sobre essas imagens. A primeira imagem aí, algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íncrimes. Íncrimes, que têm grande desnível, tá? Extremamente inclinado com relação ao pano. Ele é muito mais íncrimes. Muito mais... Ele é muito mais inclinado com relação ao pano, que é pano é reto, não é isso? Então, eles são muito maiores... Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íncrimes do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia ao lado, no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Como o Oliver tinha falado aí, no nosso município também tem lugares assim, tá? Que são construídas em áreas de morro. São casas construídas em morro, como a gente está vendo nessa imagem aí, do município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tá bom? Então, outras cidades vão ocupando áreas com relevo mais plano, aquele relevo mais retinho, como mostra a fotografia ao lado, do município de Boa Vista, em Roraima. Tá vendo? Não tem morro nenhum. É todo plano, é todo reto. Não tem morro, olha. Viram aí? Na segunda imagem? Então, vocês aprenderam que é altitudes, o que são íncrimes, entenderam o que é isso, né? Tá dizendo aí no livro. Não é mesmo? Então, podemos passar de página. Então, vamos lá. As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. As paisagens rurais lá do campo, essas formas de relevo fazem com que elas fiquem diferentes umas das outras, em determinadas áreas. Vamos ver alguns exemplos a seguir para vocês entenderem melhor. Em municípios onde o relevo não é muito íncrimes, podemos observar paisagens rurais, com extensas lavouras, que não é muito íncrimes, quer dizer, não é muito alto. Ele não é muito... Ele não é muito inclinado aí, tá? Então, as áreas com relevo mais plano, mais reto aí, ele facilita, facilita o cultivo das plantações, principalmente com o uso de maquinários, agrícolas, como mostra a fotografia ao lado, de colheita de algodão na área rural da Chapada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Aí vocês querem saber onde é? Vai lá no mapa, lá na página 27. Lá atrás é só mexer na capa do livro, lá na contracapa, e olhar lá na página 27, que tem um mapinha. Fica lá, ó, Rio Grande do Sul, lá no finalzinho do mapa do Brasil. Tá bom? Pra saber onde fica. No mapa, esse lugar, Mato Grosso do Sul. Lá no mapa, lá, acharam? Mato Grosso do Sul, tá em verde claro. Não chega a ser lá embaixo, ao lado de São Paulo. Tá bom? Continuando aí, deixa eu pedir, Miguel Jorge, você pode ler pra mim, Miguel Jorge, essa parte, a segunda parte dessa fotografia, por favor? Qual o tia, do amarelo? Isso. Já em municípios com relevo, mas ondulado, ou muito íngreme, é necessário o uso de curvas de nível. Peraí um minutinho, peraí só um minutinho, que o Luiz vai ler pra mim, lá embaixo, no livro, na 293, o que é curva de nível? Pode ler pra mim, Luiz. Para curvas de nível. Para que a plantação... Não, lá embaixo, lá embaixo, debaixo do desenho. Ah, em baixo. Uva de mínimo. Técnicas que minimizam o escoamento das águas, das chuvas, sobre o solo, que geralmente carrega consigo nutrientes e sedimentos. Isso. É uma técnica especial de plantio, tá bom? Essa curva de nível. Agora, Miguel Jorge, pode continuar. É necessário o uso de curva de nível, né? Num terreno muito íncreme, num terreno que tem grande desnível, que tem altos e baixos. Então, continua, Miguel Jorge. É preciso de curva de nível. Aí, depois de curva de nível. Para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retratada a fotografia ao lado, da área rural de Bela Vista, no Paraíso, Paraná. Isso. Tá vendo aí? Tá falando que tem curva de nível. extremamente inclinada em relação ao plano. Ok? Todo mundo entendeu o que é isso? Então, eles precisam nivelar. Eles precisam... Para o que o solo fica protegido, eles precisam... O relevo mais ondulado e muito íncreme. Ele é necessário essa curva de nível. Ele precisa de uma técnica especial de plantio, como vocês estão vendo na fotografia aí, para poder nivelar esse terreno, porque ele tem altos e baixos. Ele é inclinado com relação aos outros. Então, o relevo é um dos elementos que torna tanto a paisagem urbana, as paisagens urbanas, quanto as paisagens rurais, diferente uma das outras. Então, o relevo faz com que as paisagens sejam diferentes. O tipo de relevo. Agora aí, olha, na 293, no final, tem uma outra perguntinha para vocês. Qual das paisagens mostradas na página 292 e 293? Abra o livro aí na 292 e 293. Apresenta o relevo semelhante, quer dizer, parecido com a paisagem do município onde você mora. Vocês já tinham falado, né? Mas vamos compartilhar aí esse conhecimento com a turma. O que vocês acham? Qual é? Da página 292, 293? Quem é que vai falar aí? Estou aguardando. Alguém para falar? Arthur? Arthur Pereira está... Parece que vai falar lá. 232. 232? 292? Onde tem o quê? É, onde tem as casas... A primeira, onde tem as casas... Isso. Um relevo íncreme, né? É. Isso aí. Que tem grandes desníveis. Tem os morros aí, as casas... Quem mais quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Luiz, quer falar, Luiz? Não? Quem mais? Alguém? Miguel Jorge. Por que essa figura aí, Miguel Jorge? Por que, Oliver? Porque essa primeira imagem da 292 parece mais com o município onde a gente mora. Primeiro, qual município que a gente mora mesmo? São Gonçalves. São Gonçalves. Isso. Então, o colega falou que é 292, não é, Oliver? Que se parece mais com o nosso município. Você concorda que seja? Sim, a primeira, ele aparece mais. Porque tem mais morro assim, desse jeito, no nosso município. Muito bem. Está certo, Miguel Jorge, o que ele falou? Você concorda? Sim. Então, está bom. Mais alguém? Quem chamou tia? Quem mais quer falar, pode falar. Então, está bom. Só falar, tá? Pedir para falar. Então, vamos para a página 294, que tem uma atividade aí. 294. Vamos lá. Podem começar a fazer aí. Eu vou ler, explicar com vocês, vocês podem ir fazendo. Tem uma atividade na 294 sobre tudo que nós estudamos. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós falamos lá no início sobre os rios. Como vocês saberiam me dizer qual a importância das águas dos rios para o ser humano? Por que a água do rio é importante para os seres humanos? É importante em que ponto? Para que a gente usa? Hein? Luiz, vai falar? Pode falar. Aqui. A água do rio é importante para as pessoas que, tipo assim, não moram aqui na cidade, moram no campo. Porque muita gente que mora mais no campo, retiram a água deles dos rios. Isso. Mas você sabia? Você sabe de onde que vem a água da nossa casa? Antes de chegar na estação de tratamento, ela vem de onde? Do mar. Do rio. Do rio. O mar, a água é saudável. É do rio. Ah, do rio. Ele vem do rio. Isso aí. Então, serve para navegação, para se navegarem no rio, embarcações. O que mais, gente? O que a água do rio serve? Luiz falou lá que... Para tomar banho. Para tomar banho. Mas disse que lá... Para morar na roça. Isso. Ele falou lá, pessoal que mora na zona rural, lá no campo, que eles utilizam a água do rio. Sabe para quê, Luiz? Para agricultura, para plantação. Por isso que eles utilizam. Tia, eu fui para um passeio meu, porque eu fui lá para... Eu saí daqui de sua mansala. Eu fui para um passeio lá, que eu fiquei três dias. Tinha um riozinho que já era especificado para você pescar. Isso. Para a Peresca, não é? Porque não era tanto morro que tinha um próprio... Seria o meu rio preferido. Eu adoro pescar. Muito bem, Luiz. Tia. Oi. Um dia eu fui em um hotel chamado Terra da Mantiqueira, que lá tinha um espaço grandão que a gente podia pescar. Aí, lá tinha troço para criança brincar. E eu pescava cada peixão, um maior que o outro. Isso. Ó, ele também... Ele até uma foto. Isso. Giz, ó. Serve para navegação, serve para agricultura, para abastecimento das cidades, para obtenção de alimento, como vocês falaram aí, pescar, comer o peixinho. Muito bem. Agora, vamos fazer atividade aí da página 294. Relacione, número um, as fotografias, as frases correspondentes. Aí, nós temos a letra A e temos a letra B, a fotografia. Não vou nem falar sobre a imagem, porque senão vou dar a resposta aí, né? Eu vou ler a primeira aí, que está em rosa. Área rural de relevo plano propícia ao uso de máquina no trabalho com a lavoura. B. B. Então, a primeira aí. B. 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 Aí, a de baixo, que é laranja. A. Parte urbana de município, ocupando área de relevo, mas inclinada, inclinada. Letra A. Letra A. Muito bem. Letra B. Letra B não, dá ao lado, né? Da letra A e da letra B aqui, tá? Ao lado da letra B. Nós temos aí, ó. A igreja está localizada em um ponto elevado do relevo. A. Vai ser a figura A, B? A. Muito bem. A figura A. Na figura A, está mostrando os morros, né? A igreja está muito nova no morro. A última aí dessa página, verde. Grande extensão de lavoura em relevo plano. B. 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 Tem até uma máquina aí, né? Uma máquina aí trabalhando na lavoura. Está nivelando o terreno. Está vendo? Então, ó. A primeira letra A. Vou repetir aqui, ó. A primeira letra A. Parte do plano de município. Ocupando a área de relevo mais íntimo. Quer dizer, mais inclinado. Outra da letra A. Que é a imagem da letra A. A igreja, ó. Está localizada em um ponto elevado do terreno. Mais alto do terreno, né, Luiz? A igreja, as construções aí, ó. As casas estão no ponto mais elevado, mais alto do morro aí. E na letra B, nós temos a área rural, do relevo plano. Propícia ao uso de máquina no trabalho com a lavoura. Vocês estão vendo aí a lavoura e o maquinário aí sendo utilizado. Grande extensão também de lavoura em relevo plano. Ó, o relevo reto aí, ó. Planinho. Diferente da outra que é mais inclinado, né? Que é íncreme. Ok. Então, vamos para 295. Na página 295. Começar a leitura, tá bom? A ação dos elementos naturais nas formas de relevo. Vou apagar aqui e colocar a página. Estamos na 295. Para quem for chegando, já vê que está ali. Tá bom? A ação dos elementos naturais nas formas de relevo. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos. Naturais, como o vento, a água, animais e raízes e plantas. Tá bom? Raízes de plantas. Então, olha só. Essa transformação, nós a estudamos também no módulo 2 e no 1. Nós falamos sobre essas mudanças. Elas podem ser causadas pelo vento, pela água, pelos animais também que carregam, raízes das plantas. Vamos conhecer alguns exemplos de como esses elementos podem transformar o relevo? Quem é que vai ler para mim aí? Levanta o dedo. Vamos lá? Então, lê, João. Pode ler 295 aí. Primeira imagem aí, ao lado. Fala sobre a formação rochosa. Pode começar, João. A formação rochosa, retratada ao lado do Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Foi moldada pela ação de forças da natureza, sobretudo pelo vento. Isso. Muito bem. Nós já estudamos essa imagem aí, né? Vocês lembram dela? Então, essa formação rochosa aí, ela foi modificada pela ação da força da natureza. Pelo vento, tá? Sobretudo pelo vento. O vento, ela modela, ele modela o relevo. Quando carrega com ele as partículas desse lugar aí. Para outro, leva para outro lugar. Aí, vai formando essa formação rochosa aí que a gente está vendo nessa imagem. Caramba, tia. Como é que o vento tem tanta força assim, hein? É, mas não é assim de uma hora para outra, rápido agora e acontece, não. É aos poucos. Lembra que nós estudamos lá? Foi com o passar do tempo. Ao longo do tempo. Tia. Tudo vai acontecendo. Fala, Alexandre. Não tem aquela bola lá que está no meio da pedra? Sim. Foi o vento que fez aquilo? É, não só o vento. Tá falando sobre tudo. O vento, a chuva, são os elementos. A natureza também. Oi, Luiz? Oi, João? A natureza também. Isso, o vento, a chuva. E não é de uma hora para outra, não. Não é agora. Acontece uma chuva, um vento, dá um vento forte. Não, é aos pouquinhos. Vai levando as partículas, vai levando os pedacinhos. É igual uma planta. Fala, João, Luiz. É igual uma planta, que mais se devagar. Isso. Ela vai se desgastando ao longo do tempo. Não é de uma hora para a outra, não. Nós estudamos lá no módulo 1, no módulo 2. Nós falamos da mudança da paisagem ao longo do tempo. Então, vai passando o tempo, ela vai mudando. Vai modificando. Tá bom? Oi, tia. Oi, Alexandre. Pode falar. Essa bola parece aquela bola lá do Sonic. Ah, sim. Então, vamos lá. Ainda na 295, quem é que vai ler essa segunda imagem aí? Leu o que está escrito? Eu, tia. Eu posso ler. Eu. Depois eu deixo você, tá, Maria Cel? Eu posso ler, tia. Liza também, eu vou deixar ler. Começa, Rian. Rian, vai começar, Rian? Porque ele tinha pedido o primeiro. Todo mundo vai ler. Hoje vai ter oportunidade de todos lerem. Vai, Rian. Ó, Rian, se tiver com problema, eu vou deixar a Luísa. Vai, Rian. É, Rian tá com problema lá. Vou deixar a Luísa, depois o Rian, em outro momento, ler. Pode ler, Luísa? Depois ele lê mais tarde. Pode ler. Pode ler. Cânio. Cânio. Fala, Cânio. Cânio. No Rio São Francisco, em Cap... Cap... Hã? Capitólio. Ó, lê de novo com calma. O que é que vai? Não, começa tudo de novo. Respira. Ó, Luísa, Luísa. Respira fundo. Vai lá com calma. E lê de novo. Vai lá. Começa tudo de novo. O cânio. Cânio. Formado no Rio São Francisco, em Cap... Capitólio. Minas Gerais foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água. Ô, Luísa, o que que tá falando aí sobre o cânio, Luísa? Você pode ler? Lá embaixo. De vermelho, Luísa. Lá embaixo. Formação rochosa composta... Ah, Luísa. Composta por extensos padrões esculpidos... A erosão, na verdade. Isso, tá vendo? Olha esse cânio formado aí que o Luísa acabou de ler. Ele é uma formação composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. Então, olha só. Em Capitólio, Minas Gerais, ele foi moldado pela ação das forças da natureza. Principalmente pela água. Foi o que eu falei pra vocês. Não é de uma hora pra outra. É com o passar do tempo, tá? Que a água da chuva, ela pode também... Oi, alguém quer falar? Modificando o relevo. Quando transporta os sedimentos das encostas de morro, também pode acontecer isso. Não tô falando dessa imagem. Tô falando das outras. Que pode acontecer também com as encostas de morro, o deslizamento de terras, quando chove muito forte. Isso também modifica a paisagem. Quer falar, Alexandre? Não, sou eu, Giovanni. Então, fala, Giovanni. Desculpa, Giovanni. Fala aí. Eu fui lá em Capitólio. Já foi? Você viu? Aham. De pesquinha. Viu? Viu a gente que eu sou lá no barco. Isso. E você viu como é que ele é alto, né? E essa... Ele é moldado pela ação da força da natureza. Principalmente pela água. Tá? Tanto da chuva, quanto desse rio aí. Que está passando por ele aí. Tá bom? Tia, é igual a música. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Mas demora muito. É verdade. Mas só que não é de uma hora pra outra, né? É devagarinho, devagarinho. Demora muito. É. Se você deixar seu chuveiro pingando, uma hora vai começar a fazer um buraco no chão. Aí também, né? Vai levar muito tempo, né, Alexandre? Não é? E tem piso, né? Como é que vai fazer buraco no chão se tem piso? Aí é diferente. Tia, tia, já pensou? Tem um lugar com terra. Tia, já pensou? Fica, fica pelo menos 100 anos. A maioria das vezes chove no seu telhado. E daqui a pouco começa a chuva a fazer furo no seu telhado? Tia, vai demorar. Não, não. Não é assim. É na natureza. Ah, sim. Se é que for um raio, né? Aí, causou ele na hora. Ó, o título já diz. Ação dos elementos naturais, tá? No relevo, na paisagem. Algumas ações... Ó, continuando aí pra explicar mais pra vocês. Algumas ações, tô lendo agora, tá? Da natureza, também podem transformar o relevo. Rapidamente. Como é a ocorrência de um terremoto ou erupção vulcânica. Que nós estudamos também no módulo 2, no módulo 1. Sobre os terremotos, né? Que as erupções vulcânicas, elas são fenômenos naturais. Ocaisonados por rochas, né? Por forças do interior da Terra, né? É isso? Terremoto, né? Força do interior da Terra. Isso. São tremores, vibrações na superfície da Terra. Isso também causa mudança na superfície, causa mudança na paisagem. Gerados pela sinergia liberada dos movimentos internos do nosso planeta. Aqui no Brasil, não ocorre muito isso aí não, aqui no Brasil. Mas em outros países, em outros lugares, a gente vê essas mudanças aí. Quer falar, Lara? Igual eu falei do terremoto. As erupções vulcânicas também, que nós estudamos sobre os vulcões, né? Quando essas forças, elas provocam a saída de material quente. Qual o nome daquele material quente que sai do vulcão mesmo? Aquele fluido que passa na superfície? Magma. Magma. Isso, mais conhecido como lava, né? Aquela lava que sai quente. Lava, lava, lava. Isso. Aí, esse fenômeno natural, eles não são comuns no Brasil, não, tá? Mas aí corre frequência em outros países. Aqui no Brasil, não. Ok? Podemos continuar aí? Todo mundo entendeu essa parte aí? Tá entendido? Sim, ok. Alguém tem dúvida? Não? Posso continuar? Então, vamos para 296? Se tiver dúvida, é só falar, que a gente explica. Então, vamos lá. Deixa eu ver, Laira. Maria Céu, não. Maria Céu, que ela tinha pedido, depois Laira, tá? Maria Céu, você pode começar a ler para mim aí. Eu vou ler o título e você lê. Página 296. A ação do ser humano nas formas de relevo. A gente conheceu a ação da natureza, né? Que a natureza, ela leva tempo e vai modificando a paisagem. Agora, a gente vai ver a ação do ser humano nas formas de relevo, que muda também as paisagens. Tá bom? Pode começar, Maria Céu. O ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Nas cidades e nas áreas rurais, é possível encontrar exemplos de formas de relevo alteradas pela ação do ser humano, como construções de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas. Viu, ó, represas, né? Onde ele represa a água, os aterros, a terra, os lugares, onde também eles jogam também lixo, né? Isso tudo modifica a paisagem. Faz túneis, como vocês estão vendo aí na imagem. Eles constroem estrada, o ser humano constrói estrada. E atividades, e para atividades econômicas, que são as plantações, a agricultura. Fala, Luiz. O que me deixa muito curioso é como é que ele consegue fazer o túnel. Porque quando ele vai cavar buraco, deve cair, tipo assim, a terra que está no lugar todo. Como é que ele consegue botar, fixar a parte, tipo assim, tem muitas árvores em cima do túnel que ele vai construir. Ele constrói o túnel e vai e abre uma portinha ali para passar. Não vai cair as árvores, a terra? Eles usam... Não, eles usam... Cai, sim, mas não tudo. Eles usam uma técnica, porque ali, a maioria das vezes, tem rocha. Então, eles abrem buraco nessa rocha, para poder fazer a construção. E muitas das vezes, essa vegetação cresce depois também, né, Luiz? Porque eles tiram e depois ela cresce novamente, em cima. Fala, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Gustavo também está assistindo aula aí hoje? Pode deixar ele, Luiz. Não tem problema, não. Pode deixar o Gustavo aí. Ele não está atrapalhando, não. Pode deixar. Entendeu, Luiz, o que eu falei? Pode pegar o banco. Entendeu? Então, tá bom. Luiz, deixa ele. Ele está só sentado do seu lado. Ele não está atrapalhando. Pode deixar. Porque é brigando com o seu irmão, não. Deixa ele. Se ele atrapalhar, aí sua mãe vai chamar atenção. Mas pode deixar ele. Então, olha só, Luiz. Já que você está aí, todo empolgado, lê para mim aí, falando sobre essa imagem aí, exemplo dessa ação do homem aí. Pode ler. Depois eu vou ler, Larinha. Calma aí, tem texto para todo mundo ler. Vai, Luiz. Está embaixo da foto do túnel? É, está do lado. Esse de roxo. Para atender as necessidades de locomoção, o ser humano constrói rodovias, túneis por estampo. Por exemplo, transformando o relevo. Isso, aí na fotografia, os túneis construídos em rodovias, que passa por um morro, em Jacareí, no São Paulo. Está vendo? É um morro, Luiz. Ele passa por debaixo do morro. Está vendo? Tem rochas. Eles perfuram com maquinárias. Tem toda uma técnica, toda uma lógica, todo um preparo. Está bom? Leva tempo para ser construído. Agora, Lara. Vai, Lara. Sua vez. Você vai se eu ler? Pode, daqui a pouquinho, Rian. O ser humano também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária ou a extração de minerais. Está vendo? Lembra que nós estudamos sobre as atividades econômicas, como a produção agrícola, lá quando eles vão fazer as lavouras, eles precisam também mudar a paisagem, a pecuária, que é a criação de animais, ou quando vão extrair minérios, extração de minerais do solo, o ouro, a prata, o ferro. Eles mudam a paisagem. Como vocês estão vendo aí na fotografia, a exploração de minério de ferro na mina de Carajá, em Peralpebas, no Pará. Tudo isso aí, como eu falei para vocês, vocês podem ver lá na página 27, lá atrás, depois, na última página do livro, a penúltima, a página do livro 27, lá atrás, onde tem as partes para recortar. Mas não recorta o mapa, não, porque a gente vai utilizá-lo em outras aulas. Aí, se vocês recortarem ele, vocês vão perder. Lá no mapa, vocês vão achar onde é Pará, onde é São Paulo, de onde nós estamos falando, desses locais aí, tá bom? Todos os lugares que a gente está falando aí, os estados aí, que a gente está falando, citando no livro, a gente pode olhar nesse mapa, tá bom? Esse mapa é para destacar. Mas não vamos destacar, não, porque senão vocês não vão estar com ele presente em todas as aulas. Ficando lá atrás, dá para a gente olhar todas as aulas onde fica o Pará. Olha, procura aí onde fica o Pará. Vai lá na página 27, lá atrás. Tá de que cor o Pará? Onde fica essa imagem aí, ó? Oi. Essa fotografia de Carajá. Oi, tia, já achei o Pará. Tá de que cor o mapa aí do Pará? Rojo. 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 O São Paulo, que também falou lá da imagem de Jacareí em São Paulo, né? Onde ele construiu o túnel. Que cor aí? Acharam São Paulo? De amarelo, ó. Próximo aí é de Minas, tá vendo? Minas está em marrom. Muito bem. Entenderam? Por isso que tem esse mapa aí, para vocês se localizarem de que lugar está sendo falado aí. Agora vamos a 297. Cidadania no dia a dia. Quem vai começar a ler para a gente aí? Vai ser Rian. Rian, eu vou falar o título, você começa. Quando eu pedir para Pará, você para para poder te explicar. Tá bom? Vamos combinar assim. Então, vamos lá. Deslizamentos de terra e ação solidária. Olha só, solidária, ser solidária, colaborar. Vá, Rian. Rian. Algumas modificações que o ser humano faz no relevo não inadequadas é poder causar sérios prejuízos para a sociedade. Tá bom, Rian, para no pontinho. Rian, para no pontinho. Então, olha só, o que Rian acabou de falar, foi que o homem, ele modifica, faz modificações no relevo. Que nós estudamos o que é relevo, né? Que são as formas da paisagem. Então, ele modifica e pode causar sérios prejuízos para a sociedade, para a natureza e para as pessoas que vivem ali. Não só as pessoas, mas os animais que vivem naquele local, quando ele desmata. Aí os animais ficam sem moradia, fica sem alimentação. Nós falamos sobre isso também em outras aulas. Tá vendo que uma matéria está ligada à outra? E nós falamos sobre o habitat do animal lá em ciências, que a gente falou em história também, sobre as paisagens. Uma matéria está ligada à outra, está interligada. Um exemplo são as moradias construídas em encostas de morros, que são impróprias para se viver, pois apresentam risco de deslizamento. Quando chove muito, o que acontece? As encostas dos morros começam o quê? A deslizar, a cair. E acaba o quê? Matando muitas pessoas. Tia, aconteceu isso aqui uma vez, perto da minha casa, no morro que tinha que ter. Isso, deslizou, né, Alexandre? Construir um local inadequado... Segurou um poste. Corre risco de vida. Quem mais quer continuar a leitura aí? Miguel Vieira, vai ver? Eu, eu, eu. Então vai, Alexandre, depois Miguel Vieira, tá? Alexandre, quando eu pedir para parar para explicar, você para, tá? Vai lá, muitas vezes... Muitas vezes esses locais são ocupados por moradias de pessoas que não têm condições econômicas para morar em outras áreas. Um minuto, Alexandre, olha só. Então, como ele acabou de ler aí, as pessoas não têm condições econômicas, não têm dinheiro. Aí elas vão nesses lugares que não têm que pagar, elas constroem lá do jeito delas e acaba correndo risco, né? Correndo risco de vida, daquilo ali tudo desabar. Quando vier uma chuva, não é mesmo? Muito forte. Quem vai ler? Eu acho que vai ser Luiz, hein? Que vai ler, hein, Luiz? Vamos lá, quem vai ler? Então, Alexandre, continua. Geralmente, quando acontece um deslizamento de terra, os moradores desses lugares sofrem com perdas materiais, como alimentos, roupas, móveis e a própria moradia, que pode ser soterrada. Isso, além disso, os deslizamentos podem provocar a morte de pessoas que também ficam soterradas ou presas nos escombros das construções. Então, elas sofrem com a perda da casa, de todos os pertences e ainda correm risco de vida. Muitas podem morrer e ficarem presas, soterradas ali. Fala, Thales, você tinha pedido para falar, Thales, quer falar? Não? É óleo. Pode, eu quero. Fala, Thales. Já teve uma vez que, lá em um lugar, eu não conheço esse lugar, mas eu vi umas reportagens que teve, como se chama? Desde o deslizamento. É, desde o deslizamento lá, morreu várias pessoas soterradas, desde muita... Ano passado teve em São Paulo. Brumadinho, Brumadinho, lá que ele... Foi isso mesmo. Ah, lá foi... Lá foi do... Foi outra coisa, tá? É, mas, cara, aquilo foi doido. É só um homem também, né, o João? Foi doido. Caraca, é só... Ah, tia, geralmente isso acontece muito. Caraca, eles salvaram uma vaquinha soterrada lá. Fala, Alexandre. Geralmente, isso acontece muito onde tem morro. Onde tem morro. Quando que a gente está falando aqui, as pessoas que constroem casas e lugares inadequados... Alguém falou tia aí, alguém quer falar? É só levantar o dedo, tá? Em lugares inadequados, quando vem a chuva muito forte, acaba desabando tudo. Eu, quem? Luiz? Aham. Fala, Luiz. Isso acontece, as pessoas constroem aquele lugar porque não tem muito dinheiro para comprar um terreno liso. Ou seja, faz ali logo no morro, que é muito inclinado, e que eles constroem numa parte que é de terra, aí começa a chover, acontece o deslizamento, acaba escorrega e quebra toda. Exatamente. A pessoa corre risco de vida, né? Como aconteceu ano passado em São Paulo, o deslizamento de terra nas encostas, nos morros. Aconteceu também no Rio, vem acontecendo, as casas caem, as pessoas ficam presas, muitas perdem as vidas, né? Perdem a casa, perdem tudo. Aí entra aí, ó, quando acontecem essas tragédias, estou lendo no livro, tá? Como essas aí, ações solidárias são organizadas por uma ou mais pessoas, como no exemplo citado a seguir. Eu vou ler para vocês aí, ó. Uma grande campanha coordenada pelo grupo Salada Solidária, Ganha Força, com o objetivo de recolher doações em favor das famílias desabrigadas, pelas fortes chuvas que castigaram Manaus nos últimos dias, provocando deslizamentos e alagamentos, tá? Essa é uma reportagem aí, foi de 2016 aí, tá bom? Ser solidário é oferecer ajuda àqueles que precisam, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Ser solidário é você ajudar o outro, ajudar o próximo, sem esperar nada em troca, tá bom? Isso é ser solidário. Não é esperar que o outro faça por você, não. Ah, eu faço, ninguém faz. Não, você faz a sua parte, deixa os outros para lá. Isso é ser solidário. A solidariedade é uma ação movida por bons sentimentos em relação às pessoas, principalmente as desconhecidas e as necessitadas, independente de classe social, religião, co-oposição política, independente se a pessoa tem más condições financeiras ou não, tá? A gente não depende disso. Se você quer ajudar, se você tem um coração bom, que você quer ser solidário com o próximo, ajudar, você não pensa em cor, você não tem que pensar em religião, não tem que pensar em classe social, se você tem dinheiro, se você não tem, tá bom? É sempre bom a gente ajudar o próximo. Aí vem uma pergunta para vocês, em sua opinião, os problemas dos deslizamentos poderiam ser evitados? Poderiam ser evitados esses problemas de deslizamento? Sim. Quem vai falar? Sim. E aí? Sim. Como isso pode ser feito? É, as pessoas pararem de fazer casa em morro. Isso. Mas se elas estão fazendo, porque elas precisam, então cabe o quê? Ao governo, né? O poder público garantir moradia para essas pessoas, não é mesmo? Locais seguros, né? Para evitar que sejam construídas em áreas de risco. Então, cabe ao governo, ao poder público, oferecer moradia para essas pessoas necessitadas, porque senão elas vão continuar construindo em locais assim, tá bom? Quem mais quer falar? Levanta o dedo aí, fala. Quem quer falar? Laira? Não? Mais alguém? Então, posso continuar? Ninguém quer dar opinião, não? Então, tá bom. Vou continuar aqui. Tem outra pergunta. De que maneira vocês e seus colegas podem organizar uma ação solidária para atender as necessidades de pessoas carentes que vivem no município onde moram? A gente já faz muito isso lá na escola, né? De que maneira que a gente pode ajudar, gente? Hã? Jogando lixo reciclável. Olha só. Assim, de que maneira que a gente pode ajudar a ser solidário às pessoas? De que maneira que a gente pode ajudar as pessoas necessitadas? O que a gente pode fazer? Vamos fazer... Ajudando. E campanhas para arrecadar o quê? Dinheiro. Dinheiro? Seria melhor a gente arrecadar roupas, comida, móveis, roupas... Bolsa... Dinheiro para eles comparem comida... Aquele troço que agora, com essa pandemia, estão fazendo aquele troço de comida. Esqueci o nome. Doando alimento para... O que é doando para a gente não precisar mais? Um de cada vez. Senão ninguém se entende. Continue, Oliver. Doando comida para pessoas de rua, para pessoas que precisam. Roupa. Doando bolsas de comida. Doando coisas que a gente não precisa mais. Mas doando... Vocês lembram que o Aragão Santos faz isso? Que quando pede brinquedos no final de ano, para poder... Brinquedos que vocês não usem mais, mas que estejam em bom estado. Para doar, né? Para as instituições carentes... Para as crianças que moram... O Aragão Santos faz isso? O Aragão Santos faz isso? Oi, Oliver. O que é isso daí faz? Espera aí, espera aí. Um de cada vez, senão a gente não se entende. Deixa a Oliver depois... O que é isso daí faz? Oi? O que é isso daí faz mesmo? Ué, não faz, Oliver? Eu não me trago disso. De isso daí. Lembra que todo ano tem aquela caixa lá de... Que fica lá embaixo, perto da cantina, que as pessoas colocam... Agora me veio na cabeça aquela caixona lá que estava cheia de brinquedos. Exatamente. A gente coloca... É... Que vocês botam agasalho, que não querem mais, né? Eu boto um... Isso? Cobertor... Sempre eu boto alguma coisinha ali. Então, faz essa... Eu levei três mochilas quase lotadas para lá. Viu? Então, vocês lembram disso? Então, é isso que a gente faz todo ano lá no Aragão Sancos. E que a gente pode continuar fazendo, principalmente nesse momento, não é mesmo? Então, tá bom. Vou... Aqui, ó. Acabou essa parte, vamos para 298 agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acertar alguma ajuda que possa dar às pessoas, ser solidário, né? Arrecadar alimentos? 298. Já vão lendo e fazendo. É uma atividade. São atividades aí, 298, 299, tá bom? Número um. Escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Depois, ligue-o à fotografia correspondente. Então, vocês vão descobrir, né? Com as letrinhas, muito fácil. Com a numeração, somando e vendo a sílaba correta. Depois, vocês vão ligar com as imagens que estão aí, tá bom? Então, só. São um agente transformador do relevo. Vamos ver quais são os agentes que a gente vai descobrir aí. Então, nós temos aí a primeira. Tenho certeza que vocês já tenham terminado. Um mais três. Ficou o quê? É o agente transformador da água. A água da chuva aí, ó. Derrubando as encostas. Qual é a imagem? A primeira, a segunda ou a terceira? Primeira. Não, que a gente liga. A água a gente liga onde? Na última. Na última, tá? Vocês não entenderam a pergunta. A primeira está escrito água. Tia, eu não entendi isso, não. Olha só, Luiz. Luiz não, é João. João, olha só. Confundi as vozes. João, olha só. Está pedindo para você descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Você vai juntar os números aí. Uma, setenta e páginas. 298. Você não está na mesma página. Escolha a sílaba correta. Isso, isso aí. Depois a fotografia correspondente. Ah, tem que... Isso, são duas sílabas em cada numeração. Aí você vai ver. Um mais três. No um vai ser o quê? Car ou ser. No três vai ser o no ou guá. Então, você colocou aí. Água. Foi o que o colega colocou, já falou. Água. Aí, agora, você vai ligar. Qual é a transformação? Qual é o agente transformador aí? Água. É na primeira imagem? Na segunda ou na terceira? Primeira imagem. Quando você vai ligar a água, tem a primeira imagem. Tem gente falando junto comigo. Segunda e terceira. Você vai ligar a água. Qual é a última fotografia? Porque aí, lá. Derrubando morros, encostas. Está vendo? Está meio embaçado. Tem chuva muito forte. Tinha até, agora, naquele dia lá... Nael de Miguel de Moura, por favor. Em uma rua que choveu muito forte, que teve um deslizamento perto de um mar. Lá no Rio. Vamos ver a segunda. Eu vou lembrar, eu falo. É a segunda. Vai ser o quê? Vulcão. 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 Qual é a imagem? A segunda. Muito bem. Agora, é o último. Vulcão. 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 Ser humano. Ser humano. Vai, no primeiro. Isso, que é a ação do ser humano. Ele construiu aí o quê? As estradas, está vendo? Na montanha, são uma estrada. Ela vem desde lá de baixo. Aí vai subindo. Está vendo? Em Pentrópolis tem muito isso. Isso. Certo aí? Todo mundo fez até aí? Oi, tia. Eu já fui lá em Pentrópolis para passar carnaval. Eu já fui lá em Pentrópolis para passar carnaval um monte de vezes já. Que estrada, meu Deus do céu. É verdade. Muita estrada. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Peguem a agenda para anotar aí a página. Pega aí a agenda. Posso apagar aqui, não posso? Vamos anotar a agenda de geografia. É, 14. Atividade, você já sabe, a gente está na plataforma Atividade de Casa. Então, a primeira atividade aqui de geografia. Já bebi água, caramba. Olha o áudio ligado. Olha o áudio ligado. Vamos lá. Vamos lá. 290 até 299 que nós fizemos hoje. 290 até 299. De casa. Já está no grupo, tá? E também já está desde segunda-feira na plataforma. Toda semana. Gente, nós fizemos ainda mais 299. Vamos fazer. Calma. Pegou uma dúvida, entendeu? Não, calma, amiga. Não, calma. Só dei um tempinho para poder a gente escrever, porque vai ter intervalo. Então, na plataforma, o dever de casa já está lá no grupo. Quem não tem, não consegue acessar a plataforma, vai lá no grupo, pede a mãe para vir no grupo, que já está lá também. Tá bom? Copiando aí. Depois vamos copiar também de português.